A Polícia Civil, por meio do SIG, recuperou aí 13 celulares furtados aqui em Três Lagoas durante uma operação que aconteceu nesta semana. A operação foi realizada em conjunto entre a Sessão de Investigações Gerais e o Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil. Durante a ação, os policiais conseguiram recuperar 13 aparelhos que pertencem a várias vítimas de furtos e roubos em Três Lagoas. De acordo com o delegado Ricardo Cavanha, titular da SIG de Três Lagoas, esta é a terceira fase da operação, intitulada Operação Mercado Livre, que fez referência aos dois últimos meses de atuação da polícia, que após um trabalho técnico, um levantamento de informações e várias buscas, conseguiram apurar e chegar até os receptadores dos aparelhos furtados. A Operação Mercado Livre, deflagrada ontem, é a terceira fase dessa operação, que já ocorreram duas em ocasiões passadas, desenvolvidas pela SIG também, ela decorre de investigações que sempre acontecem, desenvolvida pelas equipes de investigação e do Núcleo Regional de Inteligência, aqui da SIG, quando acontecem crimes de furto ou roubo de celulares. Então, a partir do momento em que é registrado este boletim de ocorrência, de furto ou roubo, seja na DEPAC ou seja nas delegacias de área, a SIG passa a monitorar essas ocorrências e desencadear investigações para apurar quem são os autores do crime, do furto ou do roubo e quem seriam os receptadores, ou seja, aquelas pessoas que estariam em posse desses aparelhos. Isso aconteceu nessa terceira fase, refere-se aos dois últimos meses passados e, a partir do momento do registro das ocorrências, como eu disse, foram desencadeadas investigações e apurou-se quem seriam as pessoas que estariam em posse desses aparelhos. E com as informações, levantamentos, trabalhos do Núcleo Regional de Inteligência, chegamos aos endereços dessas pessoas. Depósito dessas informações, desencadeou-se a operação e fomos e obtivemos aí um resultado extremamente positivo de 13 aparelhos recuperados. Segundo o delegado, as pessoas que estavam em posse desses celulares poderão responder por receptação cuposa, receptação dolosa, apropriação indébita de coisa achada e até mesmo por furto. Aqui na sede da SIG, conforme a conduta que foi praticada por esta pessoa que estava em posse do aparelho de telefone celular, foi determinada que se desse o indiciamento pelo fato típico praticado por essa pessoa de acordo com a sua conduta. E aí poderia ser enquadrada em receptação cuposa, receptação dolosa, apropriação indébita de coisa achada ou até como aconteceu em mais de um caso no crime de furto, em que o aparelho foi encontrado em posse da própria pessoa que furtou o aparelho. que inicialmente aqui nas oitivas negou, mas depois acabou confessando que de fato foi o furtador deste aparelho. Os celulares apreendidos foram trazidos aqui para a sede da SIG, onde após um levantamento, de acordo com a polícia civil, o valor desses aparelhos giraram em torno de 15 mil reais, um prejuízo para as vítimas se não tivessem sido apreendidos. A dona Fátima Aparecida foi uma das vítimas. Ela ganhou o celular da sua filha no dia das mães, no ano passado, acabou esquecendo o celular em uma loja da cidade e quando retornou para buscá-lo, não encontrou mais o aparelho. Dona Fátima, conta pra gente essa história. A senhora falou que ganhou o celular no dia das mães e ele foi furtado, é isso? Tem um casal de filhos que moram em Ribeirão Preto. A minha filha falou assim, mãe, eu vou dar um celular para o celular no dia das mães, o ano retrasado. Esse ano, agora, faria um ano que eu tinha ganhado o celular. Eu passei no bom vizinho da Maguti com muita pressa para comprar umas balas para o meu sobrinho. Quando eu chego lá, eles pedem bala. O que aconteceu? Eu não tinha todo o dinheiro porque lá não vende bala picada, só em pacote. Eu tirei tudo da mochila que eu ando com a roupa, tudo dentro da mochila, para fora. E coloquei no murinho da porta, assim, para mim entrar. Mas era para me devolver o celular na bolsa. Aquela vontade de ir entrar e sair embora logo, esqueci para trás. entrei lá dentro, fiz o que eu tinha que fazer e fui embora. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, meu celular. Meu irmão foi correndo lá, que mora bem pertinho. Resultado? Chegou lá, não estava mais. Ligamos, não encontrava. E na hora que eu cheguei que estava tirando as coisas, eu vi um rapazinho branco, fortinho, cabeludinho assim, numa bike branca, saindo, quase trombando comigo. Eu falei, será que foi aquele rapaz que pegou? Aí eu pedi para eles a imagem. Aí eles falaram que não, com a imagem, só com o BO. Aí eu fui até a delegacia, fiz o boletim de ocorrência e o japonês que me atendeu falou assim, se eu fosse a senhora, não cancelava o telefone. A CIG está encontrando sempre as coisas. E todo mundo falava, ah, nada. Eu falei assim, bom, se eu mereço, então eu falei para ele, eu não roubo nada de ninguém, eu vou encontrar o meu celular. E louvado seja Deus, graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos. Já a filha da dona Eleusa realizou uma troca de aparelhos pela internet e quando percebeu, já estava com o celular furtado. Ela também veio retirar o celular da filha e para ela, ter o aparelho recuperado é uma grande alegria. Ah sim, com certeza, porque no valor que está um celular hoje em dia, quem é trabalhador, não tem dinheiro disponível para ficar comprando celular. Aí agora eu falei para ela, falei, só agradece a Deus ter pego o celular de volta. De acordo com a polícia, a principal orientação para que as pessoas não caiam em golpes, como no caso da filha da dona Eleusa, é sempre que for comprar, pedir de imediato a nota fiscal do produto. Uma orientação que a gente passa é que as pessoas tenham muito cuidado com a aquisição de aparelhos e telefones celulares ou qualquer outro objeto pela internet ou diretamente com pessoas desconhecidas. Sempre que for adquirir um aparelho de telefone celular, falando especificamente em razão da operação, solicite que o vendedor lhe apresente a nota fiscal do aparelho ou a caixinha do aparelho em que você pode conferir que aquele aparelho que você está comprando é o mesmo aparelho que está na caixinha. porque não pode depois uma pessoa alegar que não tinha conhecimento da origem ilícita deste aparelho, pois a nossa legislação penal prevê que naqueles casos em que você adquire algum bem em que de acordo com as circunstâncias, as condições em que ele foi oferecido ou quando há uma desproporção muito grande entre o valor real do bem e o valor que lhe foi oferecido, neste caso, a pessoa não pode trazer como justificativa que não tinha conhecimento da origem ilícita, pois esses dois fatores que citei já são indicativos de uma ilicitude da origem desse produto.